Bom, vamos descobrir agora qual é a técnica que o cabeleireiro Josué criou que usa folhas de bananeira na cabeça da clientela. E olha que ele mesmo corta os pedaços da planta na árvore. Esse cabeleireiro entende bem de tesoura, mas também de facão, hein? E logo depois tem o Câmera Record com Roberto Cabrini. Folha de bananeira na cabeça da mulherada. Achou estranho? Mas é isso mesmo, tudo invenção do cabeleireiro Josué. Antes de ir para o salão, é o próprio Josué que encolhe as folhas da bananeira num sítio próximo. Como a planta é grande, Josué corta em pedaços menores. Aí sim, hora de trabalhar. A culinária nordestina, eles assam peixe, faz pé de moleque, envolvido com a folha. Então, se ela suporta uma temperatura tão alta, eu deduzi que ela iria também passar pelo processo de descoloração numa boa, baseado nisso. Josué fez vários testes com folhas até chegar ao ideal, a da bananeira. Durante as pesquisas, ele percebeu que a planta se regenera de forma rápida depois do corte das folhas. Então, seria perfeito unir sustentabilidade e nutrientes para os cabelos. Também Josué percebeu que a folha da bananeira dava mais brilho, mais maciez e mais força para os cabelos das clientes dele. Decisão acertada. A folha não é lisa, ela tem uns altos relevos. E aí, quando a gente projeta a mecha do cabelo aqui em cima, junto com o produto, isso ajuda a não ter aquele problema de deslizar, de escorregar. Tudo isso naturalmente. É aqui no salão que a mágica acontece. Deu um resultado muito bom de clareamento. Daí eu pensei, de repente é possível criar o meu próprio papel para mechas. Um papel até sustentável, né? Cada folha recebe um tratamento especial antes do uso. Mas isso é um segredinho dele. A nova técnica deu certo, viu? No começo, assim, foi mais os estrangeiros compartilharam muito o meu trabalho, né? Depois que começou aqui no Brasil. Já tem salões aí, por exemplo, tem na Indonésia, tem um salão que eu dei umas dicas lá para eles, lá para manusear a folha. E eles agora também deixaram de utilizar o alumínio só que usa folha também. Bia é psicóloga e resolveu mudar o visual usando a folha de bananeira. Se eu vou dar uma iluminada, fazer umas mechas, é uma técnica que vai trazer muita hidratação para o cabelo, de uma forma muito diferente, porque eu não estava acostumada ainda. O jeito de fazer as mechas é o mesmo que o tradicional. A folha de bananeira entra na hora de descolorir os fios. Quando a gente está fazendo o processo de descoloração, há ali um aquecimento, porque o pó descolorante, quando ele entra em contato com o cabelo e começa a agir, ele vai dar uma aquecida. É natural, independentemente da folha que você está usando, sempre vai dar uma aquecida, porque é o processo químico. E olha só como ficaram as luzes no cabelo da Bia. Tchau, papel alumínio! Estou fazendo algo que é uma coisa muito grande e coletiva. Quantas pessoas vão deixar de produzir tanto lixo, metal a menos para o mundo digerir.